Olá, tudo bem? Pastor Benio por aqui. E aí, está assustado? Muito assustado? Então, eu quero te convidar para uma reflexão. Pensa um pouquinho comigo. Imagine por alguns instantes que você tivesse nascido no ano de 1900. Se você tivesse nascido no ano de 1900, quando você completasse 14 anos de idade, você teria a notícia que a Primeira Grande Guerra Mundial teria começado. Duraria por pelo menos mais de 4 anos, então só no seu 18º aniversário é que a Primeira Guerra Mundial iria terminar. E você teria a notícia, o balanço, de que 22 milhões de pessoas morreram nessa guerra. No final do ano, agora o mundo precisa enfrentar uma gripe que ficou chamada, famosa, como a gripe espanhola. E ela atinge todo o planeta. Essa gripe, o surto dura por 2 anos. Então, quando você completa 20 anos, ela termina. E nós temos um saldo de pelo menos 50 bilhões de pessoas mortas no mundo. Vamos avançar um pouquinho mais. Quando você completasse 29 anos de idade, você encontraria a Grande Depressão. Desemprego atinge 25% da população mundial. Isso vai durar até os seus 33 anos. Os países estão em colapso e a economia mundial está sucumbindo. Bom, quando você completasse 39 anos, mais uma nova guerra. A Segunda Grande Guerra Mundial. E olha, você nem chegou no topo da colina de todas as desgraças do passado que já envolveram a humanidade. Então, respira um pouquinho, toma o folho. Vamos avançar mais um pouco. 39, 40, 41 anos de idade. Se você, completando 41 anos de idade, nasceu em 1900, você receberia a notícia que os Estados Unidos foram totalmente atraídos para a Segunda Guerra Mundial. E as pessoas entre 39 e 45 anos que foram para a guerra, atraídos pelos Estados Unidos, morreram na faixa de 75 milhões de pessoas, aproximadamente. Muita gente, não é? Agora você tem 50 anos de idade e mais uma guerra. A Guerra da Coreia vai deixando um rastro de 5 milhões de pessoas para trás. 5 anos se passam e você tem 55 anos e a Guerra do Vietnã começa. Guerra que levaria 20 anos para terminar. E deixaria um rastro de pelo menos 4 milhões de pessoas. Você está completando agora 62 anos e a Guerra do Vietnã ainda não acabou. Mas ainda assim você ouve falar de uma tal de crise dos mísseis cubanos. Um ponto de inflexão da Guerra Fria. A vida no nosso planeta, como nós conhecemos, já deveria ter terminado há muito tempo. Só não terminou porque líderes impediram que isso pudesse acontecer. Líderes que, de alguma forma, tivessem a mão de Deus na vida deles. Quando você completa 75 anos, você tem uma boa notícia. A Guerra do Vietnã terminou. Finalmente ela terminou deixando um rastro de 4 milhões de pessoas mortas para trás. Percebe? Eu quero que você prepare a sua perspectiva e coloque ânimo no seu coração e levante seu rosto. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens frágeis que criam tempos difíceis. E o ciclo, ele é assim. A vida é um ciclo. E teremos que passar pelos nossos próprios tempos difíceis. Que possamos olhar o passado e aprender com ele. Construir um futuro verdadeiramente novo. Pastorei Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Enche o seu coração de paz e fé. Crenha em Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então, recobre seu ânimo, levante a cabeça e continue a luta. Continue a luta. Deus está no controle absoluto de tudo. Deus te abençoe. 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 Obrigado.